e aí vocês quer ver meus amigos chegar aqui ó olhando para vocês ver os franguinhos tem um franguinho aqui que come na minha cabeça estou colocando a bandeja aqui ó já chegou não esperou nem eu vou falar com vocês direito ó chegou outra voando aí por aí lá chegou outra ao monte que tá aí ó olha a distância lá né dá para vocês ver a distância que eles já voaram ó ó chegou outra coisa aí eu já não tô aguentando mais que maravilha né gente isso aqui tudo é o carinho eu dou carinho para eles aí ó beleza gente curte esse vídeo aí compartilhe com os amigos isso aqui é difícil fazer viu frango galinha tudo é fácil no chão mas para vocês conseguirem na sua cabeça assim ó né facinho assim ó né agora estou caminhando para vocês olhando para trás né olha onde que ele estava lá né aí ó curte compartilhe com os amigos eu vou voltar com ele colocar lá em cima no mesmo lugar que estava né aí para não olha aí ó não vou jogar no chão não vou colocar ele lá né também peraí 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 aí ó ó colocar aqui ó ó coloquei lá coloquei olha lá para vocês vendo aqui está agora ó né aí eles voaram de lá na minha cabeça né olha aí que gracinha agora ui vou deixar isso quieto ali olha ó eu pus esse pano aí que às vezes eu ia fazer cocô fazer cocô na minha cabeça eu pus o pano para proteção fazer cocô